olá amigos hoje eu vou compartilhar com vocês aqui uma nova versão da ak 47 para o gta trilogy a versão san andreas está remodelada aqui compartilhada pelo site da mix mortes mas antes eu vou mostrar pra vocês a versão que veio no gta trilogy né então aqui tem um pacote zinho de armas até que bacaninha tem aqui a faquinha que knife a desert eagle tem até uma modelagem bacana textura né tem a essa daqui é a microusa ou tec 9 não lembro exatamente das duas mas você vê que está bonitinha modelagem textura e olha a k47 como está muito brinquedo né ó a parte de baixa textura essa aqui é que vem originalmente na versão tá tá ridiculamente tá muito muito mas tá muito mal texturizado né modelagem pode até tá boa se colocasse as texturas certa né as texturas aqui do pente tudo mas olha só o cano nem furado ela nossa gta sanders clássico a gente já está acostumado a ver modelagem muito boa o que é bom aqui é esta nova engine produz gráficos e brilho reflexos muito bons aqui né você vê que dá pra deixar um negócio bacana as outras armas até que passam de boa não tem gatilho olha só o gatilho de puxar duplo né essa daqui ó tem também um gatilho também só que a modelagem está muito simples ou não tá então essa k47 como tá meio zoadinha eu vou mostrar pra vocês aqui a nova versão que vocês podem estar substituindo por ela tá que essa daqui eu já fiz até o download que tá aqui ó real hd aqui tá eu já já ensinei aí como é que está lá já tem um vídeo já que eu compartilhei de como você pode estar instalando os modos aí no seu gta vou deixar o link na descrição se eu lembrar aí pra facilitar para vocês tá como vocês podem estar instalando novas modificações aí alguns detalhes é facílimo tá como eu disse lá ele funciona como fosse um mod loado e da versão clássica né só que é uma versão bem mais simplificada então eu vou mostrar aqui agora a nova hk né 47 como devia pelo menos ter sido feito né pelo pessoal lá da rockstar então ó cadê ó aqui a gente tem a microus e olha só que diferença de trabalho nesta está neste novo brinquedo aqui olha só tá vendo olha só tá e é o mesmo modelo 3d parece né porque o furo do canto está redondinho tampado continua tampado igual a outra arma anterior mas acho que ele só melhoraram a modelagem 3d ó da mesma arma e só remodelar e colocar a textura que olha só o brilho não reflexo no material né que assim com essa nova indignidade iluminação e reflexos não fica muito mais bonita o reflexo da luz batendo daqui na na arma o pente certinho deixa eu tentar chegar mais perto de oi lá que eu tô tentando tem uns pontos muito escuros aqui do cenário que tá os gráficos aqui não está tão bons assim mas ó lado de fora como é que fica olha aí e olha só e olha que tá clima ensolarado eu coloquei aqui o clima ensolarado ó olha aí agora sim ó agora tá bacana tá e o clima em sora lá em sora em sora não sei se travou aqui deixa eu mostrar pra você opções gráfico ensolarado ó tá no ultra tudo aqui no meu pc tá e o brilho tá no máximo brilho e contraste no máximo mas os só hdr aqui não mas o nb series tem um oclusão clima muito forte tá muito mais ajustado o eu falei nb series que é pra vocês entenderem que é os gráficos dessa indignita só pra vocês entenderem não significa que ele tem o mesmo nb series igual direct x 2.0 do gta sanders clássico não tá é diferente o sistema aqui mas é só pra mostrar a iluminação aqui ó olha aí olha aí como é bonita é bem mais realista do que normal então vou deixar o link na descrição do vídeo pra quem quiser fazer o download acho que o áudio tá meio estranho efeito o efeito estéreo parece que tinha outra pessoa tirando fone de ouvido áudio fica sai de um lado e do outro sai de um lado e do outro meio estranho o eco né beleza então galera os ícones até que ficaram show de bola esse ícone dourado representando dinheiro ouro né muito bonito mesmo reflete até na área no sangue aqui do carinho aqui tá então tá aí a 47 nova remodelada para o gta sanders definite edição beleza então galera link aí na descrição do alexander o o